De longe já se vê cores vibrantes e alegres. Essas sim combinam com a essência da Vila Rubim no centro de Vitória. A arte faz parte do novo visual da estrutura do prédio F da Vila Rubim. Este mesmo espaço que em 2010 foi tomado pelo fogo. A estrutura chegou a ser reformada, mas por muito tempo permaneceu sem vida. Hoje, com cara nova, chama a atenção de quem passa pela vila. Ficou muito bom, ficou excelente. Eu gostei. Antes estava muito feio, agora está mais bonito. Deu mais cor na área aqui, porque antes não estava tendo visão de nada, estava abandonado. São 736 metros quadrados de arte. As pinturas retratam uma Vila Rubim diversa em gente e em produtos. Intervenção artística urbana para deixar mais vivo o coração da capital. A religião, as especiarias, o tradicional mercado de peixes. O projeto foi executado pelo grupo Cidade Quintal, que ao ser contemplado no edital de artes visuais da Secretaria de Estado da Cultura, escolheu a Vila Rubim como tela. A gente trabalhou com a ideia de que o mercado é o coração da cidade, que ele pulsa a identidade da cidade. E que ele é um local que tem de tudo, é uma referência para as pessoas que não sabem onde encontrar alguma coisa, elas sabem que na Vila Rubim ela vai achar. Então, aqui é um lugar que tem de tudo. E é um lugar que é tudo também, porque aqui é um lugar que está bastante enraizado na história de Vitória e na vida de muitas pessoas. O grupo já coloriu outros pontos de Vitória. A intenção é contagiar quem vive nesses espaços. A gente acredita muito que os espaços urbanos, os espaços das cidades, eles podem ser mais acolhedores, mais sensíveis. Então, a gente acredita que esses espaços podem ser apropriados como a própria casa, como o próprio quintal. E aí, um dos nossos objetivos é isso, é fortalecer esse sentimento de pertencimento de cada território, com cada pessoa. E acho que com a pintura a gente consegue atingir isso. O resultado do trabalho agradou tanto os comerciantes da Vila Rubim que ficou gostinho de Quero Mais. Eles pedem iniciativas por parte da Prefeitura de Vitória em apoiar mais projetos de revitalização, como este. Ficou bem chamativo. Agora, todo mundo que vem na Vila Rubim tira fotos. Tem que ajudar eles, que acaba ajudando a gente aqui também no mercado. Mercado, Centro de Vitória, qualquer outro lugar. Está bonito, chamando a atenção. Está dando um aspecto de limpeza. Mostrando como o capixaba tem bom gosto. Look lá, tchau. Tchau, tchau.